Tudo começou no show do Lulapalooza quando Pablo Vittar pegou a toalha do Lula de um fã da plateia e parou o Brasil. Seja você do lado que ficou muito feliz com essas manifestações contra o governo atual, ou seja você do lado oposto que odiou essa manifestação e tentou censurar a voz de quem apoia o lado oposto. A ideia desse vídeo não é discutir as polêmicas envolvidas no show, mas sim a febre das toalhas dos presidenciáveis, como você tá vendo aqui. Até porque essa discussão foi abafada conforme o tempo foi passando, mas a febre, a tendência das toalhas só aumentou de lá pra cá. E eu vou contar pra você a importância dessas toalhas nas eleições de 2022. E por que estamos segurando toalhas? Qual é a simbologia por trás disso? Graças a essa tentativa pelo governo de censurar os artistas que estavam querendo se manifestar, as toalhas começaram a ganhar mais ascensão na boca do povo. Outros artistas como Chico Buarque e Luís Assunza começaram também a se posicionar com toalhas. Mas até no Fashion Week a gente viu posicionamentos políticos, porque o ato da censura foi o que colocou as toalhas em jogo. As pessoas começaram a se posicionar e começaram a utilizar de artefatos tão simples quanto esse aqui pra se posicionar. E esses vídeos começaram a viralizar na internet. Até na motossiata do Bolsonaro, quando eles foram tentar comprar toalhas ali pra ver se tava dando tudo certo, eles perguntavam pra quem vendia. Com quem tá vendendo mais? A do Lula ou do Bolsonaro? E a polêmica sempre continuava. A do Lula sempre é a que vende mais. No início do mês de julho até os atores globais, como o Bruno Gaglias, começaram a comprar toalhas e postaram nas suas redes sociais. Foi quando a internet foi de cima pra baixo. E você via em cada esquina um vendedor de toalha de presidenciado. Eu duvido você ir pra um centro ali da sua cidade, dependendo da sua região, aquele centro mais movimentado, você vai ver um comerciante hoje vendendo uma toalha. E são pessoas que ganham muito dinheiro. Isso é muito interessante, porque eles estão utilizando da polarização pra fazer o seu sustento. E eu já vou te explicar porque isso é uma poderosíssima arma de vendas. E agora eu entro num lado mais subjetivo da questão. Por que as toalhas? O que a toalha representa? Vamos pegar como exemplo a bandeira, que por outro lado é onde normalmente a gente compraria pra se manifestar. Entretanto, a bandeira tem uma conotação mais pesada, uma representatividade muito forte na sociedade. Uma toalha, dentre as suas derivações de uso, como uma toalha pra você se enxugar, pra você fazer um piquenique, é um simples artifício barato e simples que você consegue manifestar ali, comprar, e não ter um peso tão relevante quanto uma bandeira. Uma bandeira é a definição visual da identidade de um povo. É muito pesado esse símbolo. Quando vemos movimentos políticos sérios, com governos autoritários, sempre a bandeira é um grande instrumento de identidade visual daquela comunidade. Você não deve ter visto nenhum movimento sério levantando toalha na rua. Tenho certeza que você não viu. A toalha é um símbolo muito menor. Ela não atribui o peso que uma bandeira tem. Se você bota uma bandeira na frente da sua casa, com a cara de um presidenciável, aquilo tem uma representatividade muito grande. Ao mesmo tempo, quando você tá na rua ali, você viu uma toalha, você ficou intrigado em comprar pra fazer uma zoeira em casa, presentear seu pai que suporta outro candidato, ela tem uma conotação mais leve, uma conotação até um pouco jocosa, de brincadeira. A bandeira em si tem uma carga histórica muito relevante. Você não vê as mesmas pessoas que compraram a toalha utilizando do movimento das bandeiras pra se representar em algum momento. A toalha é um bem acessível, que todo mundo tem, que tem outras utilizações. Muito provavelmente essas toalhas que você comprou, que você tá vendo aqui, em alguns meses você já vai jogar fora, dar pra alguém, porque elas, de fato, não representam o que elas deveriam representar. Elas não têm a carga histórica. Nunca, em nenhum movimento antes, eles levantaram toalhas pra manifestar seus sentimentos políticos. Mas, como você sabe, viralizar não se sustenta no longo prazo. Memes ali têm uma vida curta. Então, por que as bandeiras até hoje, desde o show que aconteceu lá em Lollapalooza, no começo do ano, até agora, tá viralizada? Porque virou uma tendência, uma febre mundial, na verdade, brasileira, em relação às toalhas. E quando eu digo global, é porque essas toalhas já estão aparecendo ao redor do mundo. Os brasileiros já estão levando essa tendência pra fora. Mas esse movimento das toalhas ganhou um nome, se tornou movimento, uma tendência, que é chamado o Data Toalha. Muito intuitiva essa mistura, né? Data Folha, que é o Instituto de Pesquisa, com toalha, vira o Data Toalha. Isso aconteceu porque a toalha deixou de ser uma representação visual. E se tornou uma forma de você ver quem vai ganhar as eleições. Uma forma de você estimar estatisticamente por quanto mais toalhas é vendida, quem vai ganhar a eleição. E tudo começou quando as pessoas na rua iam vendo esses vendedores de toalhas e perguntavam, pô, qual toalha tá vendendo mais? A do Lula ou a do Bolsonaro? E eles ficavam de saco cheio, toda hora, todo dia, os caras perguntando a mesma coisa. Ah, a Lula vendeu mais, o Bolsonaro vendeu mais. E qual foi a grande sacada de mestre que os grandes vendedores deveriam aprender? Eles colocaram um placar de vendas ali, quem vendeu mais, visualmente, pra todo mundo, quando passar, ver quem tá ganhando essa disputa. E é claro que as pessoas atribuíram a quem vende mais, tem mais chance de ganhar a eleição. Mas pegue esse ensinamento de vendas. Quando você entrar no site de uma empresa que você comprar um serviço, provavelmente eles colocam ali quem são já os clientes deles. Isso, querendo ou não, é uma prova social. Pô, se fulano já comprou dessa pessoa, então esse serviço deve ser bom. E o mesmo acontece, né, essa estratégia de vendas que foram estimuladas pelas toalhas. A pessoa tá passando na rua, ela enxerga ali o painel visual falando, pô, o Lula tá vendendo muito mais que o Bolsonaro. Então o Johnny reaça que ele vai ver na rua, meu Deus do céu, o Lula tá ganhando, preciso comprar uma toalha do Bolsonaro pra apoiar o Bolsonaro. E o inverso também é válido. Eu, agora, lulista, eu olho ali, pelo amor de Deus, o Bolsonaro tá ganhando as toalhas, pô, deixa eu comprar minha toalhinha do Lula também. Isso estimula as pessoas, intriga as pessoas. Porque ainda não, você não tá comprando uma bandeira. Você não chega na sua casa, por exemplo, com a bandeira do PT e fala assim, ó, mãe, que orgulho, comprei uma bandeira do PT. Tem uma carga histórica muito forte. Quando você chega em casa, fala assim, ó, comprei uma toalhinha do Lula, todo mundo tira um sarro, pô, que engraçado, tá, pô, esse movimento é bem legal mesmo. Você entende como tem uma representação diferente? E vale lembrar uma coisa muito importante, tá, que a gente não pode olhar pra esse data toalha como uma representação real das eleições. Mesmo que um candidato que você conheça tá ganhando no painel ali do tiozinho que faz o data toalha, não é por causa disso que ele vai ganhar as eleições. Isso por vários motivos lógicos. Quando a gente faz uma estatística, a gente tem que pegar uma amostra, uma amostra representativa. Ou seja, tem que representar o Brasil como um todo, toda a sua pluralidade, sua diversidade. A gente não consegue pegar isso através de um ponto específico da cidade. Então, vamos pegar, por exemplo, um vendedor de toalha instalou seu ponto ali na frente da faculdade, por exemplo, as pessoas nessa faculdade têm uma vertente mais de esquerda, é claro que ele vai vender mais toalhas do Lula e vai vender menos toalhas do Bolsonaro. A gente não pode passar a falar assim, ah, por causa disso o Lula vai ganhar as eleições. A metodologia que envolve toda a pesquisa de dados de quem vai ganhar as eleições é uma pesquisa científica muito mais profunda que eu vou fazer um vídeo nesse canal, então se inscreve aí pra você não perder esse vídeo. Inclusive, se você quiser comprar uma toalha dessa, eu vou deixar o link aqui do WhatsApp do Oswaldo das Toalhas que envia pra todo o Brasil. Ele fica ali na esquina da Paulista, na Pamplona, que eu tenho certeza que você vai curtir e comprar uma toalha com ele, que ele que me deu essas toalhas aqui. E agora, qual a minha opinião sobre essas toalhas? Por que a gente deveria se preocupar? Por hora, a toalha é uma grande representatividade, uma grande brincadeira que tá ocorrendo nessa eleição. Uma brincadeira que eu diria é saudável, que tá até suportando pequenos empreendedores. Entretanto, se isso começar a se tornar algo sério, que as pessoas então comecem a levar sério isso, e a gente polarize cada vez mais, a gente pode criar ali uma representação individual muito forte sobre as toalhas, e ninguém quer isso. Me preocupa quando a toalha parar de ser uma toalha, ela se tornar uma simbologia purística, como acontece, por exemplo, com a bandeira do Brasil. A brincadeira é sim saudável, mas quando ela para de se tornar uma brincadeira, e a personalidade que tá embutida nessas toalhas, elas são maiores que seus valores, aí você entrou numa margem que pode ser muito errado, uma margem que não pode ser saudável pra você, onde a personificação de uma pessoa sobre alguma ideia é maior do que os seus valores de vida. Mas e você? Com qual dos dois aqui você tá nessa eleição? Ou nenhum deles? De qualquer forma, você confia nas urnas eletrônicas, por exemplo? Eu vou deixar aqui um vídeo bem técnico e da minha experiência como mesário sobre esse tema que você tem que assistir depois desse vídeo. Te aguardo lá e até mais. Fui.